bom então vamos falar aqui sobre o print vamos aqui em file e print aqui na janela de print de impressão assim que você abre então você tem aqui um preview do que vai ser impresso vamos abaixar aqui se você clicar em center ele vai centralizar então essa imagem na sua página aí nós temos uma opção muito importante que você não pode esquecer porque isso aqui é o que vai ser impresso então não é a imagem toda então se eu colocar scale to fit media olha o que acontece como minha imagem ela é white e a impressão aqui é desse tipo de folha uma 4 normal para que a minha impressão aqui saia totalmente quer dizer que a minha imagem sai totalmente na impressão ele vai fazer isso então aqui em cima onde tem layout tem que mudar para esse tá para que para que a minha imagem saia maior né de uma forma melhor então ele vai imprimir nesse sentido agora mas eu quero falar para vocês é o seguinte aqui gente eu posso até algumas coisas aqui ainda eu posso alterar por exemplo a resolução aqui você consegue visualizar algumas coisas como resolução ó o print resolução de impressão de impressão vai ser 900 pixels por índice tá além disso você pode clicando aqui ó e nos cantos da imagem você pode ajustar o que vai ser impresso tá maneira que vai ser impresso ou ainda aqui em scale dá um zoom por exemplo de 100 por cento e imprimir só parte da imagem por exemplo é mas ok então mais importante que eu quero mostrar para vocês aqui eu vou colocar 100 por cento e é essa resolução aqui tá pixels por índice então se você for aqui em e-mail e-mail de sais e alterar do jeito que tá aqui e de colocar aqui porcentagem deixa eu fechar isso aqui nessa que eu quero original vou em e-mail e-mail de sais se você alterar do jeito que está aqui com o exemplo marcado ele vai adicionar pixels nessa imagem e isso vai fazer uma modificação destrutiva na sua imagem então ele vai mesmo alterar a qualidade do arquivo mas se você desmarcar isso aqui e mesmo assim alterar para colocar por exemplo 300 pixels por índice então você vai poder imprimir com uma resolução maior sem destruir a sua imagem então por exemplo eu vou deixar que 300 eu vou colocar de novo aqui então 300 o peixe por índice vamos colocar então mais 500 ó vou clicar em ok você viu comentou inclusive o zoom mudou porque imagem foi alterada né apertar ctrl z e vou de novo em e-mail de meia de sais para o tamanho original e dessa vez eu vou desmarcar o e sempre o índice aí outra coisa esses que eu style o que que acontece quando ele tem um efeito um estilo na imagem que nós vamos ver mais para frente o curso como por exemplo nós vamos aqui ficar duas vezes aqui ó e entre o nome e esse cadeadinho para gente liberar essa lei era aqui e agora vamos ficar aqui de novo duas vezes tá quando não tem o cadeadinho mais você clica aqui não pode ser em cima do nome senão você altera o nome você clique na frente para abrir o ler style estamos por exemplo gente colocar aqui ó o que a gente pode colocar o color overlay vamos colocar aqui multiply por exemplo tá isso que não exemplo muito certo não aí quando você vai usar o e-mail de sais e tá marcar o que eu style se você quer que você desmarca ele e aumenta por exemplo que diminui resolução e vamos colocar aqui porcentagem para 50 e olha só é como se você não quisesse que a o efeito que foi aplicado a lei a imagem fosse alterado tá então quando você marca essa opção aí o que eu style você quer que ele aumente ou diminua a resolução dos estilos juntamente com a imagem então nós não temos nós vamos não vamos colocar estilo nenhum aqui então vamos apertar ctrl z aqui de novo e nós não vamos usar essa opção que nós não estamos mexendo com estilos ainda tá bom então que tava falando gente quando você tira então o exemplo image e aumenta aqui ó de 300 por exemplo e clique ok nada muda aqui você viu que os um não mudou mas você alterou o tamanho da de resolução da imagem quando você vai imprimir então isso vai aparecer para você aqui olha só aqui embaixo 300 pixels por inch tá ok isso foi alterado tá aparecendo uma mensagem aqui que é a seguinte ó lembre-se de habilitar lembre-se de habilitar o gerenciador de cores da impressora na caixa né na caixa de configurações da impressora então é isso aqui ó print settings então você vai habilitar o modo de cor da impressora agora anarten ok o sá Friend e falt certinho então basicamente clicar aqui e configurar algumas opções como a relação nós temos aqui retrato a qualidade do papel você quer씩 eco esse tipo de coisa, aqui é o pdf para salvar em pdf, então é outra coisa então é isso você pode imprimir mesmo que sua mensagem continue aparecendo aqui, não tem problema então é isso que eu queria mostrar para vocês quando você altera a resolução de uma imagem sem marcar o resample image você não destrói a sua imagem e consegue imprimir com resolução maior tendo uma qualidade de impressão muito melhor, tá ok?